Pronto, eu chamo a atenção pra você pular. 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 Pronto. Pronto, eu chamo a atenção. Pronto, eu chamo a atenção. Que merda! Pronto, eu chamo a atenção pra você pular. 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 Atenção! É que o depredo quer azar de uma vez. Kate! Lasswell, se afasta! Kate, se afasta! Ele é meu! Vai chegar! Tudo livre! Kate! Acabou! Acabou! É uma reunião de família. Não dá pra perder. Farah! Você tá afiada, Lasswell? Vocês também. Todos vocês. Aqui é a Alpazra. Vamos pra um lugar seguro. Agora! Ele tá certo! Eu vou na frente! Vamos, então, pela fronteira! Farah, obrigada. Eu te devia uma. Não, a gente que te devia. Tamo quiete, então. Boa sorte pra gente. Até a próxima, capitão. Soldados, hora de voltar. Kate, desculpa. Eu não podia deixar. John, tudo bem. Foi culpa minha. Eu não poderia ter deixado aqui. John, para. Tá tudo bem. Ok. O problema aqui é outro. Os mísseis nunca foram pra Espanha, só os sistemas. Sistemas de controle? Onde que eles conseguiram isso? Rossos. Onde eles estão agora? Eles estão nos mísseis. E fora o Hassan, só vai ter uma pessoa que vai saber onde achar eles. É a casa do Sinombre? Não. De um dos lugartenientes. Um tenente do cartel. Exatamente. Você tá aprendendo. Minhas fontes falaram que todos os VIPs de Las Almas vão estar lá hoje. Alguns foram convidados, mas outros foram... Obrigados. Sim. Pra discutir o quê? Nosotros. Las Almas tá queimando. Eles querem saber quem atiou o fogo. Sinombre vai estar lá, né? Não é garantido, mas... Nossa chance é essa. Vamos atacar, então. Tenho Shadows pra conquistar o país inteiro. Eu prefiro que não. Só tô falando. Uma casa não ia ser problema. A gente precisa dele vivo. Bom... Só com uma reunião, então. Com um. Dando o que eles querem. Dados. Eles querem saber quem tá aqui. Vamos falar. Em pessoa? Correto. Onde nós entra lá, acha o chefe. Enrola aí. Eu vou. Se você entrar lá, você tá morto, irmão. Eu prefiro arriscar. A gente veio parar um míssel, então vamos parar. Eu vou oferecer informações pra ver o Sinombre. Se ele estiver lá, a gente age. Eu admito. Tienes huevos, cabrón. Você vai precisar de toda ajuda. Eu vou junto. Eu dou cobertura. Os Shadows ajudam do helicóptero. Entendido. Eles vão querer uma prova. Mostra isso. Enchama se precisar de mim. Então tá. Vamos equipar e agir. Shadows em posição. Ok. Pronto aqui. Eu acho que dá pra pousar no telhado. Sim. Tem dois armados na frente do portão. Alejandro, como tá aí? Um vaquero dentro. Caralho, como você conseguiu? A força. Tô vendo o Soap. Hora da verdade. Viram ele? Sim, agora. Tão deixando ele entrar. Esse tem coragem. Espero que dê certo. Hermano. Alejandro? Como é que você... Depois. Escuta. Dá inteligência pra eles. Não mente. Falo o que você sabe, senão eles vão matar você aqui. Então eu falo tudo? Tudo. Forças Especiais Mexicanas, MPs Americanos, Shadow Company, Philip Graves. Fala tudo. Até o seu nome. É esse. Sim, senhor. E o Moica não tem nome? Me chamam de Soap. Que nome esquisito é esse? Soap? Vamos lá. Eu quero ver o Elsin em nome. Oh. Quer ver o chefe? Você só tá respirando porque talvez tenha alguma informação. E é melhor ser verdade, Guero. Ou vou arrancar esse Moicano da sua cabeça à força. Sai da porra do meu elevador. Essa é a minha casa. Por isso, você só encontra a chefia quando eu quiser. Você só fala se falarem com você. E o mais importante... Fala a verdade. Porque se mentir, você vira comida de cachorro. Que porra que você tá fazendo? Eu não durmo há dias. A chefia não quer drogas. Diego, eu só tô tentando ficar acordado, beleza? Segue! A porra! Das ordens! Você vai aprender com a dor. Pro trabalho, agora! Las Almas tá em guerra. Você quer vencer? Só obedece. É assim que a organização sobrevive. E é por isso que o chefe tá aqui hoje. Ou esse nome tá aqui? Não. Mas o braço direito dele, sim. Valéria, tem mais um. Um gringo. Mandei... Quem é esse? O nome é Soap. Ele nos procurou. Soap? Você tá de sacanagem. E você deixou ele entrar? Assim do nada? Ele disse que tem informações. Pendejo de mierda! A gente não tem ideia de quem ele é e ele já viu nossa cara! Valéria, pensa bem. Ele pode ser muito útil. Melhor mesmo que ele seja útil, porque senão, logo depois que eu matar ele, vou botar você na cadeira. Ninhos! Isso é simples. Eu faço perguntas e eu quero a verdade. Não mintam pra mim! Recentemente, a gente protegeu um amigo nas montanhas. Alguém atacou a gente lá. Quem? Todo um caos. Não vi. O gringo tem que entender. Eu acho que foram os rivais. Sua vez, Blanquito. Quem nos atacou? Foi o exército mexicano. Mentira! As minhas tropas estavam lá ajudando a defender. Você tem certeza disso? Não foi o exército. Foram as forças especiais mexicanas. Não foi isso que você disse antes. Mente de novo e você volta pra casa em pedaços. a gente viu os corpos. Forças especiales. Então, como o gringo sabia que eram as forças especiais mexicanas e você não? Talvez ele estivesse lá. Você estava lá, idiota. Talvez ele também. Tinham estrangeiros ajudando as forças especiais mexicanas. Quem eram? A gente ouviu gritos alguns em inglês. Estavam com os gringos igual a ele. MPs americanos. Um grupo chamado Shadow Company. Os vaqueros estão trabalhando com os mercenários, Guai. Aqueles desgraçados. Tá vendo? Eu tava certo. Foram os gringos. Você pode provar que essa Shadow Company existe, imbecil? Como eu posso provar? E você? Que prova você tem? Olha o meu bolso. O que é isso? A marca da Shadow Company. Prova. Quem lidera a Shadow Company? Me dá um nome. Philip Graves. Phil Graves. Phil Graves. Encher covas. Me gusta. Esse cara. Graves. O que ele quer? Ele quer o seu chefe. É o sem-nombre. Não confia nele. Não confia. Tô falando. Você não falou nada que presta, idiota. Você é pago tão bem e o estrangeiro sabe mais que você. Hora de matar esse inútil de merda. Com prazer, Valéria. Por favor, eu não quero morrer. Que bonito. Fez direitinho. Muito bom. Hora de trabalhar. Vamos lá pra cima. Vamos lá, goeiro. E pra ser bem claro, não acabou com você ainda. O sem-nombre vai lidar com você. Não parem de trabalhar, idiotas. Vamos lá. Por aqui. Cobertura? Os vaqueiros estão indo rápido. Eu vou estar na cobertura com o sem-nombre. Quando eu vou ver o sem-nombre? Será com os outros. Tô achando que o sem-nombre vai querer muito conversar com você. Você vai esperar aqui, Soap. Eu vou estar na ofperenda. Sem interrupções. Sim, senhor. Vai. Deixa ele comigo. Estão precisando de você lá fora. Tá. Dá uma máscara pra ele e cuidado. Você tá vivo. Alejandro, você também, cara. No sem-nombre, tá na cobertura. Terceiro andar. E o cartão de acesso? Tá com o Diego. Pega isso. Boa. Aqui. Pra que isso? Tem gente que não pode ser vista com o cartel. Comunicação pronta. Tá ouvindo? Sim, tô. Tudo certo. Vamos lá. Ghost, entramos. Qual a situação? O sem-nombre tá na cobertura. Terceiro andar. Elevador seria uma boa, mas o cartão tá com o Diego. Cadê o Diego? Pode ajudar, tem? Na sala do altar. Segundo andar. Alguma coisa, tenente? Vê se tem como chegar no terraço. Dá pra entrar na cobertura por lá. Eu vou subir de qualquer jeito. Cuidado, hermano. Se os guardas te virem no segundo andar ou na garagem, eles vão atirar. O que tem na garagem? Nem ideia, mas é importante pro Diego. Acham-se em nome e vamos acabar com isso. Desligo. Responde. Confirmo, te escuto. Algo novo? Todo despejado. Despejado. Fuera. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Beleza. Tchau. 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 Alejandro, achei o Diego. Entendido. Estou no quarto do Diego. Deve ter alguma coisa útil por aí. Porra. Cuidado, eles acharam um corpo. Eles estão de olho, mas ainda estão disfarçando. Não deixem eles te acharem. É tudo em calma. É tudo o que você tem. Nada por aqui. Entendido. É tudo o que você tem. Não deixem ele. Não deixem ele. Tchau, tchau. Errei de novo. Alejandro, o Diego tá morto. Onde é que tá essa porra? Você já procurou o altar? Peguei o cartão. Copiado. Me encontra no elevador. Achei uma arma. Solta pro elevador agora. Todos os dias, eu te mando. Se eles te virem agora, eles vão atacar. Isso. Demora bastante. Hora do choque. É agora, irmão. Por anos, o Sinombre corrompeu a cidade. Amaldiçoou o nome dela. Hoje, ela vai ser nossa. Hasta la manhã. Perde. Sim. Posto de controle adiante. Como a gente entra? Confie em mim. Mas que porra é essa? Esse é o filho da puta que a gente tava procurando. A câmera tá pronta. Vamos ver quem é o El Sinombre. Vamos descobrir quem é esse cara. O carregamento da Espanha chegou no prazo. Jefe, devemos movernos. Não interrompe quando eu tô falando. Se você tem a porra de um problema, resolve. Eu garanto pra você que meus homens vão fechar esse negócio. Sinombre, devemos irnos agora. Boa viagem. Vámonos. Eu não acredito. Que que foi? A mulher que eu conheci antes. Valéria. Ela é a El Sinombre. Valéria? Tem certeza, irmão? Sim. É hora de... Graves, El Sinombre é uma mulher. A gente tá indo agora. Tudo pronto? Certo. Ghost? Pronto. Pegue ela viva. Eu não vou me render, desgraçado. Eu não vou me render, desgraçado. Não, não. Equipe em solos. Podemos dar. Prendi-o. É o Sinombre. Meu nome é Valéria. Escondido à plena vista. Escondido? Eu tô por todo lado, soldado. Boa. Nós também. Fora. Irmão, o que é que foi? Valéria! Eu conheço ela. Senta aí. Então, como vocês se conheceram? Conheci, é muito forte. Palavras fortes são importantes. Nossa palavra é nosso valor. Dá ela lá pro inferno, sua filha da puta! Eu vou te matar! Calma, comandante. Tá, tá! Sai. Vamos, responde. Ninguém mais me dá ordens. Nem os cachorros de las almas latem mais pra mim. Mira este. Ela era militar. Ela serviu comigo. Outro esquadrão. Mesmo unidade. Vocês eram rebeldes. Los vaqueros. Meu esquadrão era exemplar, senhoras e senhores. Até a missão do filho do La Aranha, não te acuerdas? A equipe dela devia ter cercado a cidade pra segurar os soldados do La Aranha e evitar o pior. E foi o que a gente fez. Nenhum soldado entrou porque eram vocês os soldados, né? A gente escoltou ele pelas montanhas sem problemas. E também pra evitar o pior. Ele devia ter ido pra prisão. Então você matou ele e tomou o poder. Eu criei um vácuo no poder e preenchi ele. Las Almas precisa de mim. Las Almas quer soldados, não assassinos. E usted? Você envergonha o exército? E tus hermanos, no? Pra que isso agora? Me diz você. É você o contratante, né? O que você não faz, a concorrência faz. Além de traficar, você tá com um terrorista. Terrorismo faz bem pros negócios. É um seguro. Que porra isso significa? Você pode deixar de ser tão ingênuo assim por um segundo! Enquanto o foco estiver no terror, o foco nunca vai estar nas drogas. Pra achar o seu terrorista e os mísseis, eu sou a chave. Pra evitar o pior. Não, eu não vou fazer isso. Isso aí não muda nada. Isso muda tudo! Merda! Não entra na onda dela. Vai acabar mal. Agora é a sua vez de falar a verdade. Eu quero os mísseis, eu quero o alvo e eu quero Hassan. E você tem dez segundos ou eu vou te mostrar a diferença entre os militares e eu. Não sei quais são os alvos. Só despacho. Eu levo coisas. Posso dizer onde estão os mísseis. Quando você voltar, eu digo onde o Hassan tá. E em troca, você me deixa aí. Irá o fora de las almas. Se me largan já! Enfim, até lá, você vai ficar aqui. As coordenadas do interrogatório confirmam uma plataforma a 400 milhas náuticas da costa no Golfo do México. Essa plataforma não tá mais ativa e tá sendo usada pelo cartel como um ponto de contrabando. Um gargueiro tá ancorado a 500 metros ao nordeste dela. A patrulha viu gente levando o container dos grandes do navio pra plataforma. Esse container tá no topo da plataforma agora. A gente acredita que é o míssil. A 141, o Coronel Vargas e a Shadow Company vão levar três equipes em botes pra pegar os dois alvos de uma só vez. O Ghost vai liderar a investida no navio. O Graves, o Soap e o Alejandro vão pra plataforma desarmar o míssil. Eles não vão facilitar pra vocês. A ordem é pra eliminar todas as ameaças. Tô ouvindo a plataforma. Bora. É o nosso alvo. Shadow's 1 e 2. Vão lá e se posicionem pra atracar. Chegou a hora de invadir. Todas as dificultações sobem no navio. Opa, se levarem. Fiquem em contato. Se a galera não mentiu, é entrar, limpar e desarmar o míssil. Mas e se ela mentiu? Deus a ajude. Deus a ajude a gente. Fiquem preparados. Pode ser armadilha. Combiado. Ao trabalho. Fogo bom. A cima deles. Equipe Shadow, o míssil tá nessa plataforma. Eu quero atenção total. Tem três hakias por aí. Tô entrando. Tô entrando. Obrigado.